Outro dia me perguntaram como era composta a equipe cirúrgica para a realização de uma cirurgia de coluna, ou seja, quantas pessoas estão presentes no dia da operação e qual tarefa que cada uma delas exerce durante o ato cirúrgico. Sr. Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista especialista em cirurgia de coluna? E essa é uma dúvida de certa forma recorrente e que nós escutamos sobre as pessoas que participam de fato de uma operação de coluna. Muitas vezes o paciente só conhece o médico ou o anestesista, eventualmente conhece um ou outro assistente, mas existe uma série de pessoas fundamentais para que estão trabalhando duro lá e para que a cirurgia seja bem sucedida. Então vamos lá, começando pela equipe médica, é claro, a equipe tem o cirurgião, que é o líder daquele time, que é quem em geral indica a cirurgia, onde os pacientes passam a consulta e escolhem esse médico como aquele que vai realizar sua cirurgia e esse médico naturalmente tem seus assistentes, ele pode ter um assistente ou dois assistentes que são médicos também, geralmente da mesma área, da mesma especialidade e que vão ali compartilhar com ele as decisões e auxiliar em tudo que for necessário do ponto de vista operacional, digamos assim. Então ajudam, por exemplo, na sucção de líquidos de sangue, no afastamento, obviamente na troca de ideias e decisões entre operatórias, porque a gente sabe que toda cirurgia tem um plano e existem percalços no meio do caminho que são controlados, alguns maiores, outros menores, mas essas pequenas decisões são tomadas em conjunto com os assistentes. Então eles têm fundamental importância durante o ato operatório. Ainda falando sobre a parte médica, tem a figura do anestesista, que como o nome já diz, é quem dá anestesia e quem cuida para que o paciente não sinta dor e não lembre de nada em relação ao ato operatório. Outra figura muito importante é o instrumentador cirúrgico, que é aquela pessoa que cuida de todos os instrumentais, então pinças, bisturi, fios de sutura, porta-agulhas, afastadores e tudo mais. Ela que checa se todos os equipamentos necessários para a realização da cirurgia estão corretos, estão presentes na sala e a instrumentadora, ela passa os instrumentais para o cirurgião ao longo da cirurgia. Então ela entrega um, recolhe outro e mantém a mesa sempre organizada. Além disso, existem aí já funcionários do hospital, a enfermeira e a técnica de enfermagem ou o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, que cuidam também de todo o cuidado do paciente desde o momento que ele entra na sala, checando todos os processos de passagem, transferência da maca para a mesa cirúrgica, checa se todos os equipamentos de anestesia estão adequados, se o anestesista precisa de algum equipamento a mais, se o cirurgião ou qualquer outro membro precisa de algum instrumental a mais que não esteja na sala, então estrados, fios, outros equipamentos, então eles se asseguram de que o paciente está muito bem cuidado e seguro para aquela cirurgia. Se o paciente precisa ser sondado, por exemplo, a enfermagem cuida dessa parte também e a enfermagem faz com a equipe, então aí todo o processo de revisão para que o paciente tenha a sua cirurgia o mais segura possível. Naqueles casos em que nós usamos métodos de imagem, então, por exemplo, radioscopia, que é um tipo de raio-x em filme, existe um técnico de imagem, um técnico de radioscopia que vem fazer lá e que fica com a gente o tempo inteiro fazendo as imagens radiográficas durante a cirurgia. Se a gente tem algum problema, por exemplo, com relação a algum equipamento, por exemplo, microscópio, por alguma razão, alguma luz não acende, alguma intercorrência mecânica mesmo, ou a mesa cirúrgica travou, enfim, coisas que acontecem, né? Porque são equipamentos que sofrem também com o uso e às vezes podem ter algum tipo de problema. Então, existe um técnico, um técnico em engenharia que cuida dessa parte, que prontamente vem na sala e cuida para que os equipamentos sejam solucionados o mais rapidamente possível. Como numa equipe de Fórmula 1, por exemplo, tem que ter sempre um engenheiro, um técnico em engenharia ali para resolver os problemas. Algumas vezes existe a figura também do estudante, né? Do residente, do estudante que acompanha a cirurgia. Então, ele é o aluno que está ali para aprender e ele está observando o que a gente está fazendo e nós ensinamos com o maior prazer o passo a passo, ensinamos coisas básicas para que eles possam desenvolver os seus interesses também na sua formação. Em geral, é assim que funciona, né? Se veja, eu não contei aqui, mas tem uma porção de pessoas de diversas áreas diferentes durante uma cirurgia de coluna, né? E o mais importante é que todas elas estejam alinhadas, né? Com um único objetivo, que é fazer com que a operação seja o mais tranquila possível, no menor tempo possível, sem desperdício de tempo e com total segurança durante o ato cirúrgico. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Um abraço.